Olá pessoal, tudo bem? Eu ainda estou jogando o Akaris Cube 3 E essa partida no Ketsui, a primeira vez que eu joguei esse game, o máximo que eu cheguei a fazer foi 7 milhões, né? Aí depois eu aumentei pra 10 milhões e agora eu cheguei nos 12 milhões, né? É um jogo bem difícil, eu já vi o maninho aí, o Inuendo, jogar, né? Acho que ele mandou muito bem na época que ele jogou Tenho certeza, então eu acho que foi legal essa partida Sabe, foi interessante, né? Eu consegui aumentar um pouco E até o Gretzen, ele elogiou, né? Ele, pela minha partida, assim, por eu ter aumentado bem em menos de duas semanas, né? Ele tá jogando muito bem esse game também Então, é legal o incentivo do próprio time, né? O pessoal ali é bem bacana também O Gretzen eu conheço há muito mais tempo, assim, de outros torneios, né? Uma hora a gente é rival, uma hora a gente é aliado Mas no Lead Boy a gente sempre se enfrenta, né? Então tá sendo bem bacana E eu espero que o vídeo fique bom, assim É um bullet hell aí, né? Bem desafiante mesmo pra fazer ponto Olerito 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 O Wel bedrock O delicious Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.